Deveiam procurar estandereijo, vai venha nessa vanicata, ué É uma mina, capitão Vocês tão na minha peneira 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 Minha peneira, minha peneira Minha peneira, vocês tão, vocês tão Minha peneira, minha peneira Minha peneira, vocês tão, vocês tão Minha peneira, minha peneira Minha peneira, vocês tão, vocês tão Ilumino toda a humanidade, eu fui enviado, agora sou estrela Tudo que eu faço tá na tua boca, tipo batex e minha dica cola Eu sou do tempo das vacas gordas, fui em dois shows e o cachê era dólar Perguntem ao musa em si, é o RK, pundo eles se lembram Eu sou um daqueles batalhadores, trabalha no sol e come na sombra Canibosso lá no como todos, penso muito em frente, mas não como todos Tô sempre na monta, tipo Nike Dropo em qualquer quick, pirim, pirim, pico, corri, mas meu caçulão sou crack Cada um se contenta com o que tem, não fala de suegue, meu puto, eu cheiro bem Homem na meu nome agora é marca e o nome já tá fora do capa-capa E a quem diz que o caçulho agora engafa? Minha peneira, minha peneira, minha peneira Vocês tão, vocês tão, na minha peneira Minha peneira, minha peneira, minha peneira Vocês tão, vocês tão, na minha peneira Minha peneira, minha peneira Vocês tão, vocês tão Cuidado, não brinca com a minha mente Tu tá dobradinha, eu penso muito em frente Na fila do sucesso, não despeço pra vós Vocês existem coisas que não lhe deixam com o bem que invasam Os peço, por favor Cheios de ruídos, sem contídeos, insectos, irritantes, são bichos do arroz Conquistei o poder, tipo Nelson Mandela Sou de longe, é que eu não me vejo, assim conheço a lapiseira do Pepetela Então não tem sangue pra me fazer frente, não brinca comigo, preto, eu sou ganguela Eu não tenho mente, venho paiote Acordeço a todos que me odeiam, porque tudo que sai da minha boca é faia Feio e foco, espírito líbano, perdo da humildade, capitão sulana Avizem ansiosos pra mamelar, porque no maio eu deixo no pântano E essa música é pra cumprimentar e ajudar aos humanos que tinham saudade É bombina, capitão Vocês tão na minha peneira Vocês tão na minha peneira Eu sei, eu sei Vocês tão na minha peneira Vocês tão na minha peneira Minha peneira Minha peneira Minha peneira Minha peneira Vocês tão, vocês tão na minha peneira Minha peneira Minha peneira Minha peneira Minha peneira Vocês tão, vocês tão na minha peneira Minha peneira Minha peneira Minha peneira Minha peneira Vocês tão, vocês tão, vocês tão A CIDADE NO BRASIL